Então bora conferir o que chegou hoje na atualização de Sanky Awakening Bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo aqui no canal Então vamos lá comentando aqui sobre a atualização Ó, pra falar a verdade, eu estou gravando o vídeo antes das 10 da manhã E não dá pra saber como vai ser a lista de desejos Como eu teorizei, não dá pra saber se vai dar pra escolher o S ou não Mas no vídeo de segunda-feira eu comentei, fiz a listinha lá Quais são os melhores personagens, como eles estão mais ou menos no meta hoje E se você já tem todo mundo, você pode escolher alguns para pegar upskill repetido ou fragmento Se tem algum aí que está bem próximo pra você pegar algum fragmento, beleza? Lembrando que o Gatinho da Fortuna, deixa eu confirmar aqui a data Ele vai vir daqui duas semanas, né? Na quarta-feira, no próximo banner No finalzinho do próximo banner vai sair o Gato da Fortuna Então fica ligado nisso também Nós estamos tendo aquele evento ainda que a gente vai conseguir talvez 18 gemas temporárias por dia Dá pra você estar aí 10 por dia, no último dia você dá 40, né? Que a terça-feira você fecha 100 Ou você guarda essas gemas também para o próximo banner, né? Já que você vai gastar aí 900 diamantes por dia pra ter 18 gemas Ou de qualquer forma você vai ter 3 gemas temporárias por dia também Se você não está sabendo disso, você vai conferir como aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá, continuando aqui Vamos passar para o próximo banner Agora nós temos um novo visual que está disponível no Castle Tesouro da Athena Top aqui Acho que os mil contos você leva A nova armadura da Athena que eles deram uma de graça para a gente Temos a possibilidade talvez de pegar alguma armadura da Athena Tem dois eventos da armadura da Athena Então está bastante a RNG, tá certo? Para a armadura da Athena, então bora lá Oferta especial, né? Que é Pichuim, Castle Tesouro Que é o do evento da skin da Athena O livro da Anipotência do Lune, muito bom Para quem economizou aí os itens do Lune Poderá pegar alguma armadura da Athena, beleza? Eu não sei o que é a peça, mas claro que disseram que é a asa Mas vamos ver O livro da Anipotência, beleza? Temos o baú caído do céu Que está aí o evento Sei lá, todo sábado, né? Está tendo esse evento aí Então fica ligado nisso aí Eu mostrei no PVP Melee Eu pegando as grandes recompensas Se você não viu meu vídeo do PVP Melee Lá eu mostro os três eventos que estamos tendo No final de semana Baú, Melee e um outro evento lá Da instituição, né? Das dez fichas Que a gente tem lá do mercado de vagalumes Vou deixar nos cards também Tem bolso do desespero da armadura da Athena Glopadíssimo para a free to play Mas vida segue e está assim Mas deu uma nerfada aí no free to play Nessa parte aqui Até para o Patreon também Não está fácil para ninguém, gente Está fácil para ninguém Então teremos o novo cosmo vermelho, né? Solar Aqui os milídeos e fim de semana Vamos dar uma conferida aqui no novo cosmo Pacote de cosmo Ó, então ele vai dar PV 10% E vai dar ataque físico, ataque físico e perfuração Perfuração de defesa No caso, ele é um cosmo voltado para ataque físico, óbvio, né? Mas ele não vai dar crítico, né? E aqui ele tem que verificar qual será melhor Gato Ou o... Qual o nome dele? Ambar Ambar de sangue, né? Ele não dá crítico igual ao víbora, né? Mas tem que conferir o que vai ser melhor aí Para quais personagens vai ser melhor Esse daqui, ó Ele dá ataque físico e perfuração de defesa por cento, né? Aqui ele dá PV por cento É, a diferença vai ser essa Esse daqui vai dar mais PV e o outro vai dar mais ataque Talvez esse cosmo flop um pouquinho Porque quando é para atacante a gente quer socar de dano nele, né? Não socar de sobrevivência Prefiro que um atacante elimine o que sobrevive e não elimine ninguém, né? Outra coisa também Hoje meio dia Vai atualizar a loja Estrela, tá certo? Então poderemos pegar a Iória, a Iória de Natal e os fragmentos aqui dos Livros Azuis E conferir a próxima rotação Não sei, hein? Pode ter grande chance de ser a Saori aí na próxima rotação Vamos ver se vai sair a Saori, né? Então, referente a que tivemos a nova armadura da Atena Seis pecinhas e tal Já tem um vídeo no canal Testando ela lá no chinês Vou deixar nos cargos se vocês quiserem ver uma gameplay E mostrando ela também com o Doku Divino Exclamação de Atena lá no servidor chinês Para vocês conferirem mais gameplay da Deusa Atena Então vou deixar esses dois vídeos nos cargos aí para vocês também, beleza? Caso vocês queiram mais conteúdo aqui Caso vocês não tenham visto também Então vamos aqui na festa do cartelo, ó Eu tenho vinte e duas pedrinhas, gente Vinte e duas pedrinhas Vai dar para eu conseguir aqui a asinha Vou tentar a asinha Vamos ver o que vai vir aqui então Vamos ver Ó, veio poeira, né, gente? Isso aqui é poeira, as pecinhas são poeiras É quase certo Olha lá, tá vendo? Trinta pontos Veio o aquário Que eu consiga fechar a Deusa Atena Quando ela for lançada lá na poeira divina Tá vendo? Tá clicando? Deu cinquenta ali, ó Tá dando em dez, nem dez Nossa, foi em dez, nem dez Eu vou pegar duas peças, hein? Pra quem guardou, igual eu falei no último vídeo Tá, show Consegui um no vinte ali, ó Nossa, consegui a asa, velho Nossa Que isso Eu gastei pouca peça, né? Eu gastei sete mais duas Gastei nove tentativas Eu tenho um Vou sair tocando a toca ilimitada Porque eu já estava prevendo isso, cara Quem economizou Talvez se der dez de novo Eu vou conseguir mais uma peça da Deusa Atena E já tenho uma peça aqui, ó Que a gente vai resgatar O mercado de vagalumes Que tá aí Que tem um evento no fim de semana, né? Que a gente consegue dez fechis gratuitos Que eu postei no sábado passado Tá lá no vídeo do PVP Melinos Cartes Então vamos pro partes aqui Então temos aqui A parte que eu fiz no vídeo, né? De como consegui dezesseis gemas grátis Não Por seiscentos diamantes, né? Você vai aqui, luta Gasta trinta de vigor E depois você pode comprar mais três tentativas Pra você Gata mais trinta de vigor E ganhar duas gemas temporárias Ou seja, pra cada mapa aqui, ó Tá conseguindo oito Então vai ser vinte e quatro gemas temporárias por dia, cara Vinte e quatro gemas temporárias Então vamos só Então vamos só Pular aqui Só pra ver se é isso mesmo Então já vamos fazer uma lutinha aqui Vamos ver se a gente vai ganhar mesmo essas temporárias aí de boa Cara, se for vinte e quatro gemas temporárias não Agora, velho Com novecentos diamantes Ou você pode ter seis Na verdade é seis, tá, galera? Você pode ter seis Diariamente também Que isso, um cara que vem começar atacando Que loucura Dobre ele deu, hein? Dobre ele deu O cheiro aqui tá forte, hein? O cheiro tá forte O primeiro Primeiro deram um tapinho da Atenas Da Atenas e Tipe Tá, tá, vamos pular aqui Pular aqui Tô afim de ler Concluído E olha só Dá pra fazer também Nossa, gente A gente não Que tanto E Alguns comentários Falando que o aniversário tá flopado Eu nunca recebi Tantas gemas Na minha vida Nesse aniversário, velho Vai ganhar mais de Cem gemas Gastando Até novecentos diamantes por dia, né? Será que vai ter que me voltar? Tá, agora Como passa pra voltar, gente? Ó Se não tiver como fazer pra voltar Aí flopou Aí flopou Não sei como é que faz Agora pra voltar pro evento O que que vai acontecer? Vocês não finalizam o último Pra não perder a gemas Porque eu perdi minhas gemas aqui, né? Enfim Vida segue Quem não fez Tem essa oportunidade de não errar igual eu Aqui a gente vai ter que conseguir esses gemas aqui, beleza? A gente vai ganhar eles Logando diariamente Ah, tô indignado que eu perdi aqui Ah, sei lá, velho Tem que descobrir Tem alguma forma de... Eu acho que tem alguma forma de ir lá Mas vamos descobrir em breve Esse aqui é o baú da Atena Atena garantia de opção de um baú de seleção 12 Ah não, esse baú que é flopado, velho Tá, esse baú aqui é flopado Ele só vai dar uma vez pra gente, né? Só de login aí, beleza O que acontece? Aqui a gente pode abrir três baús raros Pra ganhar aquela recompensa Eu tenho dois baús da Atena aqui, da onde que eu ganho outro? Será que eu ganhamos de login? Acho que nós ganhamos de login Acho que nós ganhamos de login Porque eu resgatei aqui, ó Eu não peguei esse baú em lugar nenhum, cara Tá dando muita peça de graça Muita peça de graça, velho Aqui o treinamento da exclamação Deve fechar aí Não sei nem porque tá aqui Aqui o peixe 1 também, ó Pesta flop da Atena Aqui, ó Dessa armadura aqui, ó Infelizmente Aqui a gente pode abrir duas diárias, tá? Se você abrir duas diárias Você pega essa restituição aqui da armadura da Atena E vinte vezes pra cima aqui é só peixe 1 Dá pra conseguir somente o fritinho preté e duas, tá? Então, beleza Aqui a gente vai trocar a base, né? Play aqui Aqui nós temos a troca limitada de 40 Eu vou trocar no domingo, tá? Então, porque a gente tem bastante gemas temporárias Durante a semana Eu consegui voltar, né? Naquele evento Mas a gente sobrou uns 40 de semana passada, né? Que tava pegando 16 por dia Duas por dia Você vai gastar 20 gemas Você vai abrir duas E você vai guardar aqui pro... Pra terra de amor e paz Tá? Pra você ganhar uma gema temporária gratuita E 5 poeiras gratuita também, tá certo? Então fica ligado nisso daí Por exemplo, eu já tenho duas Eu vou abrir duas Vou deixar as duas pra... Pra amanhã, por exemplo, né? Porque o evento da troca limitada Vai durar até domingo Dá pra você pegar 10 baús apenas Então... Eu vou ainda abrir o baú na... Esse evento fica até terça-feira Então, segunda e terça-feira Eu não terei troca limitada Mas eu vou ter os baús de hoje, por exemplo Pra trocar na segunda-feira, beleza? Eu vou abrir dois em dois aí Então aqui vocação de restrição, né? Do... Do nosso evento E mais nada de mais Pra quem não gostou dos dias Tem aí que nos saca mais presentes de vigor aí Para torrar, beleza? Então isso aí foram todos os eventos que nós temos Todas as dicas que eu pude passar agora pra vocês Tá certo? Referente aos eventos Lembrando que tem os eventos no fim de semana ainda, né? Que... Tá lá no vídeo do PVP Mili Pra vocês darem uma conferida 10 fichas de mercado de vagalume O PVP Mili Mais o baú Fechou? Então é isso, cabelos da Amazônia Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje Só... Se vocês descobrirem como voltar pra... Pra batalha de aniversário Comenta aí Onde que faz Vou deixar no comentário fixado Se alguém comentar aí certinho pra gente Porque, cara Tá perdendo muita gema temporária Se a gente conseguir acessar essa aba desse evento Beleza? Então é isso Ficando por aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Tem outros cargos aí na tela Valeu e fui!